Total Vem pro tudo ou nada aqui o time do Grêmio Pitello Por baixo Luiz Soares Golaço GOL GOL Ele é genial Ele é craque Diferente Luiz Cito Soares empata o jogo Grêmio Tira da cartola um chutaço De três dedos Só os gênios Fazem gols assim Luiz Soares O pistoleiro Tira um coelho da cartola Genial Absurdo Luiz Soares Doiz Doiz